Entrevista 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 Quem sabe você nunca viu Não conhece Lá você tem várias opções Para conhecer música, agenda, fotos Obrigado Web TV e Web Rádio Pés de Cristo Jesus Caminhando ao seu lado Cerco de Jericó Cerco de Jericó Cerco de Jericó 2016 Proclamai o ano da graça do Senhor É bom